Conversa de Peso de hoje recebe novamente aqui Tiago Luiz Schmidt, presidente da Cicrede Pioneira, para a gente conversar um pouquinho do enfrentamento à pandemia, dos novos momentos que a nossa região está vivendo, passa a viver. Queremos deixar isso tudo para trás e Deus quiser, nós todos vacinados vamos superar isso com louvor. Convido a todos que queiram saber um pouco mais da história do Tiago para acompanhar nosso programa 719, lá de abril de 2019, quando a gente conversou muito da trajetória dele. Hoje eu também quero saber como ele está, ele que de certa forma também é uma pequena vítima, felizmente deu tudo certo, desta pandemia, já que teve a sua cirurgia protelada em quase mais de ano. Presidente Tiago Schmidt, uma honra te receber aqui, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Olá Rodrigo, olá todos que nos acompanham nesse momento. De fato, mais de um ano, por cinco vezes agendada e cancelada o procedimento no coração. Costumo dizer que, assim como eu, muitas pessoas devem se identificar com essa situação como o impacto invisível da pandemia, vítimas invisíveis, pacientes cardiopatas, pacientes oncológicos, questões de oftalmologia. A gente, de fato, tem muitos amigos conhecidos médicos e eles conversam o quanto essas questões passaram, de certa forma, a ser tratadas de lado. E é importante que todo mundo volte e acompanhe a sua saúde para ver como é que ela estava. Parou quase tudo, Tiago. Naquele momento, especialmente, claro, coisas que ainda não retornaram a uma normalidade, mas parou quase tudo. Porque, claro, levar pessoas para dentro de um ambiente, primeiro a dificuldade de ter UTI, já que todas as UTIs estavam ocupadas para tratamento da Covid. E depois, expondo as pessoas que já tinham algum problema físico, biológico, a um ambiente extremamente contaminado, de extrema preocupação. Nesse caso, a tua espera, ela causou algum dano maior para ti? Além, é claro, da ansiedade que essa espera te trouxe, com toda certeza? É, na verdade, o problema acabou ampliando e o que era para ser, num primeiro momento, uma simples plastia da válvula, uma correção da válvula mitral. Acabou sendo a substituição da válvula natural por uma válvula mecânica, né? Então, a consequência acabou sendo maior também. Mas, felizmente, bem recuperado e muito bem atendido pelos nossos amigos médicos. Tu está se sentindo bem, então. Tudo certo. Graças a Deus. Superar esse momento. Vamos em frente, tocando em frente, né? Como dizia o Almir Sater. Tá bem, tá bem. Coisa boa, Oxalá, tu fica muito bem aí e a gente possa estar, vai ter que retornar daqui a uns 10, 15, 20 anos, retorna para fazer uma nova cirurgia, é isso? Não. Não tem o teu caso, não é necessário isso? Foi muito engraçado, Rodrigo, porque o médico, quando ele disse, ó, não tem mais o que fazer e a solução é uma válvula. Aí ele puxou a gaveta e colocou em cima da mesa duas pecinhas. E ele disse, essa aqui é a válvula orgânica, essa aqui é a válvula mecânica, qual tu quer? Eu disse, como assim, qual é o que é? Ele explicou a diferença de uma para a outra, os anticoagulantes, a questão dos hematomas e de ter uma cirurgia no futuro ou não. Então, acabei optando pela válvula mecânica com anticoagulante para o resto da vida e que a válvula seja assim também, né? Amém. Que seja uma longa vida e muita saúde, né? Para ti e para toda essa família maravilhosa. Ô, presidente, essa pandemia trouxe sequelas, acho que a todos nós, evidentemente, que as mais de 520 mil vidas que no nosso país foram perdidas, é um dano irrecuperável, né? Que nós não temos nenhuma... Nada o que falar disso, além de lamentar e rezar muito por essas almas. Mas essa grande parte das consequências de tudo isso a gente ainda vai experimentar, né? Se falava muito desde o início, né? A dicotomia da saúde, da vida versus as questões financeiras. A gente tinha certeza de que era muito importante cuidar das vidas, mas, mais do que nunca, é chegada a hora da gente olhar para as questões financeiras, né? Como a gente, na tua visão, ultrapassou esse momento mais difícil e hoje começa a enxergar o pós-pandemia? Sabe, Rodrigo, eu estava fazendo uma relação agora, enquanto tu fazia a pergunta, e eu comecei a lembrar de quantas vezes nós escutamos aquelas expressões de que o administrador brasileiro está entre os melhores do mundo, justamente por ter passado épocas como, por exemplo, a década de 80, os anos 90, vários planos econômicos, toda essa questão que nós brasileiros temos enquanto gestores e de se adaptar facilmente ao momento e à situação. Voltando à questão da cirurgia, é muito engraçado, porque eu guardei essa mensagem para mim, porque eu acho que essa mensagem que o cardiologista mandou foi um grande ensinamento de que a gente não tem certeza de nada. E nessa mensagem está escrito em março de 2020, Tiago, está vindo essa pandemia, mais uns 60 dias vai estar tudo normal e a gente faz o procedimento. E esses 60 dias, nós estamos até hoje, né, Rodrigo? Não foram 60 dias. E a gente contava 90, contava 120, contava 180. Foi piorando, né? É. E um dos primeiros, uma das primeiras conversas que eu tive durante esse processo da pandemia foi com, nós estávamos conversando um pouco antes com o Dado Schneider e o Dado Schneider trazia a questão da quantidade de pessoas que tinham certeza de tudo o que estava acontecendo, né? Os vendedores de verdade. E talvez esse tenha sido um dos momentos mais difíceis para todos nós, justamente por ter certeza que a gente não sabia de nada. E como é que tu faz gestão de uma empresa, de uma família, de uma propriedade, de uma vida, quando a gente não tem certeza do futuro? Eu acho que esse foi o maior ensinamento da pandemia que ela trouxe, né? Um dos dias mais tristes para mim, eu não vou esquecer, foi o dia 13 de março. Foi uma sexta-feira, 13, e nesse dia nós tomamos a decisão de, pela primeira vez em quase 120 anos de história, cancelar as assembleias da cooperativa. E tu já participou das assembleias, tu sabe a festa que é uma assembleia, normalmente das 20 às 21 horas. Estava tudo agendado. Eu não consigo sair antes das 10h30, 11 horas da noite, porque o associado não vai embora, ele vem conversar, ele fica trocando ideia, ele traz sugestão, ele traz reclamação. Então é um grande momento de troca com as pessoas, com os associados, de conhecer a comunidade, de entender melhor. É um momento riquíssimo. E junto com as assembleias, nós cancelamos outros eventos. Naquela época estava acontecendo a FENAC, justamente naquela época, a FIMEC, a nossa FENAC. Mas nós tínhamos outras feiras em Dois Irmãos, em Morreuter, em Picada Café, em São Leopoldo, conversas com associados, eventos de energia fotovoltaica. Eram 70 eventos, até o final do mês de abril, que a gente cancelou. E nesse momento, na mesa do conselho, junto com a diretoria, a gente se fez uma pergunta de qual era o papel da Secred pioneira na pandemia. Como nós deveríamos nos comportar? E uma frase que foi dita por um dos conselheiros é de que não existe uma cooperativa rica numa sociedade pobre. Olha a nossa consciência enquanto cooperativa, né? Assim como também não vai existir uma cooperativa viva com associados falidos. Então, a gente se movimentou e se organizou para que a prioridade fosse a sobrevivência dos negócios e das famílias dos nossos associados. Porque a gente pode pensar que uma empresa com cinco ou seis funcionários é uma empresa pequena. Talvez em Porto Alegre, em São Leopoldo, em São Paulo, mas não é. Mesmo aqui em Novo Hamburgo, uma empresa que tem seis, cinco ou seis colaboradores ou dez colaboradores são cinco ou seis famílias e provavelmente duas, três ou quatro também são sócias da cooperativa, né? E se essa empresa falir e não pagar os créditos que tem com a cooperativa, isso é um prejuízo para todos os sócios da cooperativa. Perfeito. Então, a gente acredita muito nessa questão do desempenho econômico, o quanto ele reflete não só na cooperativa, mas para toda a sociedade. Por isso que nós iniciamos imediatamente, em abril ou maio, com uma série de lives que trazia conteúdos e uma das primeiras foi sobre a valorização do comércio local, porque a gente entendia que, apesar da dificuldade ou da dicotomia, economia ou saúde, era importante que se valorizasse o mercadinho da esquina, a farmácia perto, uma empresa de um conhecido, para que os pequenos negócios continuassem sobrevivendo e se mantendo e muitos, felizmente, a gente sabe o quanto o Estado cresceu em muitos segmentos, não só da agricultura, mas proteína animal e outros tanto. Quem mais sofreu, de fato, mesmo foi o segmento de eventos, muitos restaurantes que dependiam desse segmento também e o setor do turismo. Esses três segmentos passaram por muita dificuldade, mas outros conseguiram, inclusive, apresentar crescimento durante a pandemia. Presidente, essas lives, elas ficaram, não é? Vocês organizaram isso de uma forma maravilhosa, tem muito conteúdo, de muita qualidade, isso virou uma sistemática, não é? Virou. A gente fala que nós temos a responsabilidade de produtos financeiros e de produtos não financeiros. O Márcio Porto, inclusive, ex-presidente da Pioneira, no sábado, agora, que se celebrou no dia 13 de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo, ele saiu com uma frase que o Cicrede, ele é uma instituição, ele é uma entidade que, inclusive, tem produtos financeiros. De tamanho é o nosso envolvimento com a comunidade, com o desenvolvimento local, com a educação e com a geração de conteúdo. Isso está na nossa essência, né, Rodrigo? Está no nosso surgimento. Se for olhar, há 120 anos, quando o padre Armista constituiu a cooperativa, muito era em função de formar professores, formar parteiras, fazer com que houvesse o desenvolvimento econômico, local, para gerar riqueza, para gerar renda, para distribuir renda, para melhorar as condições de vida das pessoas. O ramo crédito é só um braço de todo esse trabalho imaginado pelo padre, né? Imaginado pelo padre e feito em conjunto com os luteranos, né? É engraçado, porque a cooperativa, ela nasce da união de católicos e luteranos há 120 anos. E hoje a gente debate questões de tolerância religiosa, política, racial, econômica. 120 anos depois não faz sentido, né? Uma coisa que eu achei muito curioso e fiz questão de acompanhar essas lives, quando vocês falam do capitalismo consciente, que é um movimento que parece novamente dicotômico assim e inversamente proporcional, cada um numa ponta diferente do espectro social. Quando, na verdade, é bem o contrário, né? Nada desenvolve tanto quanto a liberdade de produzir, de nos associarmos, de construirmos conjuntamente, né? E essa história vocês estão contando há 120 anos. E escrevendo novos capítulos, acabaram de inaugurar um capítulo importante que remonta lá 120 anos atrás, no último sábado, mas escrevendo os próximos anos também, né? O pessoal costuma dizer em inglês que o capitalismo consciente nada mais é do que a economia de stakeholders, né? A gente trazendo para o português a economia das partes, né? Que cada um tem o seu papel na economia e isso é verdade. E isso vale para o indivíduo. Nós, enquanto consumidores, por exemplo, precisamos ter a nossa consciência. Cada vez que a gente compra um produto, a gente está fazendo um voto de confiança na empresa que nós estamos adquirindo aquele produto, não é verdade? É verdade. A empresa que a gente quer que sobreviva. Isso. Os governos são partes interessadas na economia também e tem o seu papel que precisa ser bem desempenhado. Quando a gente vai num restaurante ou vai num mercado e compra um tomate, talvez não seja importante eu saber de onde veio o tomate, mas talvez seja importante. Quem é que produziu aquele tomate? E outra, é um produto orgânico ou é um produto com procedência ou é uma carne ou é um veículo? Não importa. Qualquer produto. Da onde ele veio? Quem produziu está sendo remunerado de forma justa? Quantos intermediadores eu tenho? E todos os intermediadores têm o seu papel importante também. Então, é como se fosse uma economia de elos, é uma corrente, mas que todos precisam ter a sua grandeza e a sua força respeitada. A partir do momento que a gente tem uma corrente e um dos elos é um barbantezinho, no que essa corrente se rompe, né, Rodrigo? A gente tem também um colapso na economia. No momento, presidente, que as pessoas estão muito a ferro e fogo dizendo, olha, não vamos mais comprar coisa da China, cuidado com o que vende, não sei, tal lugar. A gente vive uma economia globalizada, né? Vive. E a gente vive também a falta de políticas públicas, muitas vezes, incentivar a nossa indústria local. Diferente, por exemplo, do que nos últimos, sei lá, 20, 25 anos, a gente está vivendo outro momento de políticas públicas de valorização do agronegócio. Não só públicas, né? A Secred também tem o Plano Safra, que está lançado agora novamente. Mas a gente precisa fazer essa análise cada vez que você vai comer. É ótimo um restaurante que tem uma comida bem redondinha, que vem lá, diz que o dinheiro volta lá para fora, sei lá o quê. Mas envia de regra aquele cara que é nosso, que a gente sabe que o dinheiro fica aqui, que o dinheiro multiplica no aluguel aqui, no emprego aqui, que vai gerar outro negócio aqui. Ou na nossa região, né? Hoje também, vamos pensar em região, né? O capitalismo consciente, Rodrigo, ele traz a reflexão do final do ou. Eu acho que a gente vem também, as nossas gerações foram educadas para isso ou aquilo, o branco ou o preto. É tudo nacional, é tudo importado. E o que o capitalismo consciente traz é essa reflexão sobre, calma lá, não dá para ser tudo de fora, mas também tem como ser tudo de dentro. Tem a questão da eficiência, tem a questão do preço, tem a questão de transferência de conhecimento e tem a questão também de quantas empresas nós temos aqui que dependem de exportação. A economia é globalizada, o que a gente precisa entender é a que ponto eu posso importar que não vai prejudicar o mercado interno e quanto de volume também pode ser exportado que também não vai onerar o mercado interno. Então, por exemplo, o Brasil hoje produz alimento para um bilhão de pessoas se alimentarem no mundo. Nós somos um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Há excedente de produção e isso é a divisa, é a riqueza que vem para dentro do nosso país. Não precisava ficar tão caro no nosso churrasco, presidente. Não precisava. Podia ter ali uma dosimetria melhor, mas também não adianta que nem os argentinos dizerem, agora não se exporta mais carne. Claro que não, né? São políticas arcaicas e metodologias antigas que não conversam mais com o mercado. Nós já fizemos lá atrás e não funciona. Congelar preço, lembra? Gera aixo, gera... O pessoal vai buscar carne no meio do mato na madrugada. Enfim, coisas que a gente viu lá nos anos 80. Quero conversar sobre fotovoltaica. Tu me deu uma deixa importante para a gente discutir isso no momento que se fala de apagão no Brasil. E como a gente pode ter números tão inferiores a países nórdicos, por exemplo, que tem sol muito pouquinho tempo do ano, né? A gente com essa abundância de sol aqui consegue ser tão frágil também nesse segmento. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o presidente da Secrede Pioneira, Thiago Luiz Schmidt. Tchau. 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 Música É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Música De volta para uma conversa de peso. Hoje recebendo o presidente da Cicrede pioneira, Thiago Luiz Schmidt, no oferecimento de Cicrede. Juntos construímos comunidades melhores, faculdade e INH, a que você vive o conhecimento, mercado, feiras e eventos e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Valorizem os apoiadores culturais da nossa Vale TV. Aliás, a Cicrede pioneira, a Cicrede, o sistema cooperativo, é impressionante. Antes de falar de energia fotovoltaica, Thiago, vamos conversar um pouquinho sobre números que são sempre muito expressivos. Quando a gente fala, por exemplo, do resultado operacional desse Cicrede no ano, e estamos falando de um ano completamente atípico, a gente fala, por exemplo, em 5 milhões de reais distribuídos para projetos sociais dentro dessas 41 agências, as áreas de abrangência que vai de São Leopoldo até Caxias, até São Francisco de Paula, lá por cima, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Novo Ita. É uma folha de plátano, praticamente, o mapa. E a gente tem aí inúmeros projetos sociais abrangidos, por exemplo, sem falar em 25 milhões que retornam para os associados, que são associados, logo participam dos resultados financeiros da instituição. Ou, por exemplo, dos 85 milhões de reais que não foram recolhidos, que são taxas que a gente pagaria num banco comum. E a Cicrede, a gente sempre diz, não é um banco, ela é outra coisa. O Solon gosta muito de dizer... Tipo banco, só que é diferente. Tipo banco, mas só que é diferente. São sempre números gigantes e, nossa, esse dinheiro é nosso e ele fica aqui e ele se multiplica aqui. É verdade, Rodrigo. Tem, assim, hoje, de São Leopoldo a Caxias do Sul e indo para a região lá das Hortências, são 21 municípios e 170 mil associados. Juntos, todos nós, 170 mil pessoas, temos um pouco mais de 4 bilhões de recursos depositados dentro da cooperativa. Esses são os nossos depósitos totais. Dinheiro esse que, estando depositado na Cicrede pioneira, acaba servindo como funding para novas operações de crédito na região da Cicrede pioneira. De um PIB que deve ser o quê? 50, 60 bi? Mais ou menos isso. Ou seja, muito grande a proporção já de participação da Cicrede. Entre as instituições financeiras, a gente já ultrapassou a casa de 20% de share. Um quinto do mercado está depositado no Cicrede. Considerando, olha só que interessante, Rodrigo, Caxias, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Nesses 21 municípios, nós temos 1 milhão e 250 mil habitantes. Caxias, Novo Hamburgo e São Leopoldo dá 1 milhão. Perfeito. Os outros 250 estão divididos entre Estância Velha, Portão, Ivoti, Dois Irmãos, Morreuter, Santa Maria do Erval, Picada Café. Nesses grandes municípios é que existe o nosso grande potencial de crescimento ainda. As pessoas precisam entender em Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias, de que é possível a nossa riqueza ficar depositada numa instituição financeira local e ser reinvestida localmente para gerar riqueza localmente. Nos municípios menores, o nosso share é, em média, acima de 50%. Quer dizer que vocês fazem parte da vida de 50% da população de uma cidade do tamanho de Presidente Lucena. Presidente Lucena é o nosso maior share de associados. Lá, 88% da população é sócia do Cicrede. O cara botou um CPF na rua, Cicrede... Só nascendo. E existem competição, não brinca, não rique, é verdade. Que maravilha. Morreuter, Santa Maria do Erval, quando nasce alguém, até se brinca que o pai vai registrar a criança. E como já sai com o CPF, antes de voltar para o hospital, normalmente o avô abre uma conta no Cicrede para o neto, para já começar a fazer a poupança. É uma coisa de alemão. Claro, as sociedades que se formaram aqui, união de muitas etnias, foi... Mas eu me lembro da minha carreira de poupança. Mas italianos também. Caxias do Sul é hoje, Rodrigo, a cidade gaúcha com o maior número de associados do Cicrede. Foi meu nono Girardi quem abriu a minha primeira poupança lá nos menos de ano de vida. Foi meu nono Girardi. E o nosso convite agora, o nosso desafio é Novo Hamburgo e São Leopoldo, né? São Leopoldo é a menor participação de todos. De todos os 21 municípios, está na faixa dos 6% a 7%. Novo Hamburgo já está batendo na casa dos 10%. O que não são números desconsideráveis. Não, considerando os centros... Nós estamos falando de um crescimento muito grande nos últimos anos, então. Porque eu me lembro que essa taxa era bem menor, há 3, 4 anos atrás. Exatamente. Ela era de 3% a 3 anos, a gente praticamente dobrou em 3 anos, o que é muita coisa. Opa, quer dizer que o nosso trabalho aí, todo mundo conversando junto sobre isso. E os argumentos são óbvios, né, Tiago? É que o primeiro deles é essa questão do... Existe um dado, Rodrigo, do Banco Central, de que todo o dinheiro depositado em território brasileiro, não importa, do Iapoca ou Chuí, 52% desse dinheiro é canalizado para operações de crédito em São Paulo, Rio e Minas. Ou seja, a cada R$ 100 que um brasileiro coloca num banco, R$ 52 vão para desenvolver o Sudeste. Então, a primeira questão do capitalismo consciente é, assim, qual região que eu quero que desenvolva? Não é onde eu moro? A minha. E, para mim, esse foi o grande argumento do seu Ed Peer, quando era presidente. Eu fui numa assembleia e conheci o Cicred. Essa lógica do desenvolver a região onde a gente mora. Essa consciência que os nossos avós nos ensinaram, né, quando eles migraram a essa região, olha como se construía pontes, escolas, hospitais com a questão do coletivo, a consciência local. E isso a gente não pode perder e se perder um pouco. A gente precisa resgatar nessa geração. E o Cicred tem contribuído nessa questão de gerar essa nova consciência e o capitalismo consciente ajuda. Seu Ed foi presidente 36 anos. É. Está bem de memória. 74 a 2010. E foi um momento de posicionamento, né, de novo posicionamento da cooperativa, né. Que extrapolou o rural. Extrapolou o rural e veio para os centros urbanos. A primeira agência urbana, Novo Hamburgo, em 99, né. Onde, aliás, o Solon foi o primeiro gerente da agência que é o nosso diretor executivo hoje. Abriu mão de um espaço, contou essa história aqui comigo, né. Abriu mão de um espaço extremamente confortável pelos desafios da cooperativa. E acredito que não esteja nem um pouco decepcionado. Não. Não e nem eu com ele. Ele é, de fato, um braço direito. Eu confio muito no trabalho dele. Um grande gestor. A gente dá para dizer com toda a tranquilidade, forma uma boa dupla, assim, bem alinhada. Tiago, eu acho que a gente falou de passagem do plano safra, que acho que tem muito a ver com a raiz e crede. Mesmo que a gente não esteja aqui no interiorzão, mas a gente ainda tem muita agricultura, muito pecuária aqui na nossa volta, né. Mas, quando a gente fala em desenvolvimento e no que a gente precisa ainda nos desafiar, e a gente fala de pós-pandemia, e recupera, por exemplo, que o Pronamp, no ano passado, foi muito importante para as nossas empresas, tanto quanto o auxílio emergencial foi para os CPFs, né, o Pronamp para os CNPJs. Nós, novamente, estamos vivendo o momento de Pronamp, mas aí a gente vale destacar que a Secretaria de Fez a diferença ali naquele momento, enquanto tinha um X do governo federal com aquela custódia do Banco do Brasil, né, ofereceu três X sobre as mesmas condições para os associados de seu dinheiro, né. Por causa dessa confiança dos sócios na cooperativa. Esses 4 bilhões que eu te comentei são dinheiro dos sócios depositados na cooperativa. Quando o governo lançou o Pronamp, não me engano, o primeiro lote foi de 18 bilhões ou 19 bilhões, depois ele lançou um segundo lote, porque o primeiro foi insuficiente e tinha essa chancela do Banco do Brasil. Esse valor foi dividido para repasse entre as instituições financeiras do país, e daí cada um ganhava 8 bilhões, 6 bilhões e ia mandando para as agências nas cidades. O Cicred recebeu um valor um pouco superior de 1 bilhão e desse 1 bilhão, 41 milhões vieram para a Cicred Pioneira, para as nossas 41 agências. Então, nós estamos, não precisa ser bom em matemática, né, 41 milhões para 41 agências, a gente tinha em média 1 milhão por agência. E eu te pergunto, o que você faz com 1 milhão no centro de Novo Hamburgo? São 3, 4 empresas, 5 empresas e acabou. E nós temos hoje quase 30 mil CNPJ sócios da cooperativa. É um número bastante elevado. E grande maioria, micro e pequenas empresas, né? Então, nós criamos uma linha própria do Pronamp com as mesmas taxas e condições, tudo absurdamente igual para aqueles associados que, de fato, tinham a necessidade desse recurso para manter o giro, para manter suas atividades e esperar os efeitos menores. Oito meses de carência, depois mais 28 meses para pagamento com os juros. Com os 3% de juros ao ano, tudo igual, nas mesmas condições. E dessa linha própria foram liberadas 123 milhões de reais. E daí dá para ganhar dinheiro em cima disso, presidente? Mas é que daí a questão entra de qual é o papel da cooperativa na comunidade, né? Não dá para ganhar dinheiro, mas esse não ganhar dinheiro entra nos 85 milhões de economia do associado. Bom, pegando as taxas e tarifas médias que a Cicred Pioneira cobra e que o mercado cobra, conforme informado pelo Banco Central, o site do Banco Central tem essas informações, se nós fôssemos um banco, o nosso resultado não teria sido de 60 milhões, teria sido de 145 milhões no ano passado. Só que tudo que você cobra mais numa cooperativa, ao final do exercício, tem que devolver para o associado. A nossa lógica é de resultado justo, de resultado mínimo. Porque, por outro lado, é esse resultado que também vai financiar programas sociais da cooperativa, esses 5 milhões que você comentou, é esse resultado que vai remunerar o dinheiro que o sócio tem dentro da cooperativa, o capital social, que precisa ser, no mínimo, corrigido. É esse resultado que vai alimentar um fundo de reservas, que, na verdade, é base de um patrimônio líquido e é sobre o patrimônio líquido que a gente calcula o poder de alavancagem ou de crédito que a cooperativa tem na região, ou a gestão do risco, ou questão como Basileia. Então, a gente olha essa necessidade mínima de resultado, o que é um resultado mínimo viável e necessário para a sustentabilidade e para a saúde financeira da cooperativa. 60 milhões, convenhamos, que é um resultado bastante importante. E desses 60, 25 milhões voltou direto para o bolso do associado. A gente está vivendo um momento em que se discute no Brasil possibilidade concreta, não somos nós, falamos é o Operador Nacional de Energia, de apagão, de nossos níveis, nossas águas, nossos recursos hídricos, reduzidos como há quase 100 anos não estavam. A conta da energia elétrica na bandeira, acho que já passou de vermelha, está roxa. Já está com a roxa, está igual a tua camisa. Presidente, nós temos, proporcionalmente em relação aos países nórdicos, traçava essa analogia antes de irmos ao intervalo, muito menos instalações dessas de geração de energia nas residências, nas nossas empresas, comparado a eles que quase não tem sol durante o que dizer, tem muito menos dias de sol do que nós. Por que a gente é tão tacanho nisso, hein? As pessoas estão se ligando disso? É cultural. Está crescendo? Está crescendo, mas é assim, cresce muito sobre uma base pequena, né? Quer dizer, proporcionalmente duplicou, mas era nada, daí ficou nada mais um pouquinho. Quase nada, um pouquinho mais que nada. A gente tem, por exemplo, na Alemanha hoje, 20% da matriz energética alemã é solar. De um país onde o mapa de radiação, de eficiência de radiação solar, o melhor sol da Alemanha é pior do que o pior sol no Brasil, que é o gaúcho. E funciona, né, presidente? E lá nós temos, Rodrigo, há dois anos, a nossa matriz energética solar era de 0,7, 0,75, 0,8. Agora nós chegamos à casa do 1, 1,2, mas ainda tem muito para crescer. Diferente do que a média nacional, a gente conseguiu com um trabalho de 2, 3 anos para cá, em dezembro de 2018 nós tínhamos uma carteira de 3 milhões em energia, financiamento fotovoltaico, que já era muito destacada em comparação com outras instituições no país, porque era um assunto novo, né, mas hoje a nossa carteira é de 163 milhões de reais. São 1.600 projetos, usinas financiadas entre residências e indústrias, né, e principalmente as indústrias, acho que tem um papel importante, porque conforme ela vai gerando essa energia durante o dia, normalmente ela já vai utilizando, porque a indústria funciona durante o dia, o comércio, ela já vai utilizando durante o dia. E isso faz com que ela deixe de puxar da rede, que no verão principalmente é o nosso novo horário de pico, né. A gente discutia a questão do horário de verão e aí o papel do horário de verão era justamente diminuir o impacto no horário de pico, que tradicionalmente era das 18 às 19 horas, que era o horário que o brasileiro retornava para casa e tomava banho. O nosso horário de pico era o horário do chuveiro, hoje não é mais, é o horário do ar-condicionado entre 14, 16, 17 horas da tarde. O auge do calor no escritóriozinho, todo mundo lá. Então é nesse momento em que está se consumindo mais energia em função de ar-condicionado que está se produzindo mais fotovoltaica e se utilizando, o que faz com que as redes de distribuição fiquem plenas, fiquem estabilizadas, evitando pico e inclusive queima de equipamentos. Quer dizer então que se nós não tivéssemos esse mínimo que a gente tem hoje no Brasil, talvez já estivéssemos enfrentando problemas. Não, nós já estaríamos enfrentando, isso é comprovado. E tem uma questão, né, Rodrigo, tu falou de bandeira amarela, bandeira vermelha, fora isso tem os aumentos da energia, né? Sim. Energia elétrica, ela é uma despesa que tu tem na tua casa, tu não escolhe, esse mês eu vou comprar mais, vou comprar menos, tu pode economizar, mas todo mundo tem essa despesa. E a gente tem esse raciocínio dentro do capitalismo consciente de que quanto mais se gasta com esse tipo de serviço, é dinheiro que a gente tira da economia real, supermercado, combustível, educação, material de construção... Lazer, vestuário. Todo esse dinheiro gasto com esse tipo de serviço, tu deixa de usar em outros da economia real. Então, para nós é interessante fazer o estímulo a esse tipo de investimento em energia fotovoltaica, porque a gente entende que hoje o nosso associado, ele está deixando de pagar uma parcela da energia para pagar uma parcela do financiamento. Ele substituiu uma dívida pela outra, ele não aumentou o endividamento dele. Ele substitui uma conta pela outra. Mas daqui a quatro, cinco, seis anos, quando ele não tem mais esse financiamento para pagar, esse dinheiro, essa despesa que ele não tem mais, ele passa a ter essa renda excedente para investir na economia real. E nós tivemos um cálculo, Rodrigo, dos projetos financiados na região da Sicrede Pioneira, entre São Leopoldo e Caxias, nos últimos três anos, o acumulado já é de um ganho para a nossa economia aqui de 84 milhões, 83, quase 84 milhões de reais. Do que os nossos associados que financiaram, deixaram de gastar em energia elétrica e já tem isso revertido para investimento na economia. Ou seja, o nosso PIB aumentou esse montante só em função do financiamento dessas pessoas. Imagina que a nossa adimplência seja muito boa num produto como esse, por exemplo. É zero. Se não for zero, é zero. Porque estaria pagando quando a Lua só vai trocar por um investimento. É zero, é zero. Até porque passa, até o nível de orgulho, de pertencimento, de engajamento do associado muda porque é algo que ele fica tão feliz por ter feito que não tem... Ele acaba muitas vezes migrando outras movimentações todas para a cooperativa. A pessoa procura uma empresa da sua confiança que esteja cadastrada junto à Sicrede e ela poderá acessar essa linha de crédito, por exemplo. Até pensando nessa segurança, porque existem empresas e empresas de falta voltaica, como tudo, não é só nesse segmento. Qualquer profissional. Mas esse é um produto novo e que as pessoas tinham certa insegurança e muitos acreditavam, mas não faziam pela insegurança do produto, não pela insegurança do conceito. Então, nós criamos um PHI, que é um programa de homologação de integradores. As empresas que instalam e ligam na rede, eles são chamadas de integradores de sistema. Então, a gente criou esse PHI e qualquer PHI homologado pela Sicrede Pioneira, o associado tem direito a linhas extremamente competitivas e com 10 anos para pagar. No mínimo, fica a dica para o nosso telespectador, internauta que está nos acompanhando aqui, fazer um estudo na sua casa. Eu fiz recentemente com o meu amigo Carlos Deves um estudo da nossa Vale TV, o ROE, da em menos de 4 anos. Então, é óbvio que em seguida... Na média, é 5 a 6 anos, mas além do retorno do investimento, Rodrigo, tem a questão do ganho financeiro, tem a questão do ganho econômico, porque é patrimônio, tu vai valorizar o teu imóvel. E ambiental, né? E tem a questão ambiental, fora a contribuição que a gente está dando para todo o sistema nacional retardar esse apagão, porque a crise hidro não vai se resolver em 3, 4 anos. Sempre bom demais conversar contigo e trazer novidades da nossa pioneira, da nossa Sicrede Pioneira. Ano que vem a gente vai estar junto lá comemorando esses 120 anos, se Deus quiser. Amém. Todo mundo livre, festas bacanas aí ao longo do ano, né? Todo mundo sem máscara, se abraçando, como a gente gosta. Estaremos aqui comemorando, porque nós vamos trazer a festa para Novo Hamburgo, também. Amém. Para todos os municípios. Mas a gente vai continuar falando até lá também, né? Com certeza. Como tu estivesse na última sexta-feira conversando com o nosso telespectador exatamente sobre o dia do cooperativismo, que é sempre o primeiro sábado de cada mês de julho a cada ano, né? Isso aí. Sempre muito bem-vindo, presidente. Eu que agradeço e sempre a disposição da casa e que 2021, até o seu fim, possa cada vez mais diminuir esses indicadores da Covid e a gente cada vez mais se sentir seguro, voltar para a rua, gastar de forma consciente e fazer a nossa economia girar, saúde e bem e que a gente possa prosperar e construir melhor, construir juntos comunidades melhores. Eu sempre digo que não faço esse discurso do local porque estou o diretor de uma emissora de TV comunitária. Estou o diretor de uma TV comunitária e acho que tu estás presidente de uma cooperativa porque a gente acredita nesse discurso, né? É exatamente esse o fim. Todos convidados a conhecer um pouquinho mais a nossa secretária de pioneira, que é nosso parceiro aqui nesse espaço, sem sombra de dúvidas, mas que muito mais do que isso é um grande benefício para cada pessoa que está fazendo parte dessa instituição. Conversa de peso de hoje com o presidente da Secretária de pioneira, Tiago Luiz Schmidt. Continue agora com a nossa Vale TV, a nossa rede comunidade de televisão.